O que será que me dá? Que me bole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar E que me salta os olhos a me atraiçoar E que me aperta o peito e me faz confessar O que não tem mais jeito de dissimular E que nem é direito ninguém recusar E que me faz mendigo, me faz suplicar O que não tem medida nem nunca terá O que não tem remédio nem nunca terá O que não tem respeito O que será que será que dá dentro da gente que não devia Que desacata a gente que é rebelia Que é feito uma guardente que não sacia Que é feito estar doente de uma folia Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os ungüentos vão aliviar Nem todos os quebrantos toda alquimia E nem todos os santos será que será Que não tem descanso nem nunca terá Que não tem cansaço nem nunca terá Porque não tem limite O que será que me dá que me queima por dentro Será que me dá que me perturba o sono Será que será que me dá que todos os tremores me venham adixar Que todos os ardores me venham adixar Que todos os suores me venham encharcar Que todos os meus nervos estão a volcar Que todos os meus órgãos estão a glosmar E uma aflição medonha me faz implorar O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem governo nem nunca terá O que não tem espírito Que todos os meus órgãos estão a glória Que todos os meuségios estão a glória Que todos os meus irmãos estão a glória Que todos os meus servidores estão a glória A CIDADE NO BRASIL